E que agora, opa, temos a imagem do presidente da república, atenção hein, 10 horas 30 minutos, estamos agora com o presidente que acabou de chegar na reunião com a imprensa, nós estamos aqui na expectativa para o que vai ser dito, vamos já ouvi-lo um pouquinho. Presidente, tem imprensa brasileira, vai lá cumprimentar, vai, você pode pagar a roeta para ele. Vamos, Pimenta. Então, a chegada do presidente, acompanhado de Paulo Pimenta, que é o ministro responsável pela comunicação do governo, é o ministro Paulo Pimenta aparecendo ali ao lado esquerdo. O presidente da república, então, agendou esse encontro e nós estamos aqui na expectativa para compreender o que exatamente vai ser anunciado. Por enquanto, é aquele momento de Paulo Pimenta, né, agradecendo a presença da imprensa e tudo mais. Ó, esse momento que vocês estão acompanhando é um momento bastante importante. A nossa ideia não é ficar vendo o que Lula come no café da manhã, tá, gente? É te contar o motivo da importância desse encontro, porque a popularidade do presidente está bastante baixa. Vamos ouvir um bocadinho do que diz o ministro. O presidente já tinha nos pedido que a gente agendasse esse encontro e a gente quer ver se consegue manter aí uma regularidade para, de maneira bastante constante, a gente possa ter esse momento com vocês. Nós estamos num momento bastante importante. Tivemos ontem um ato muito significativo aqui no Palácio, o mais importante programa de crédito já anunciado na história do Brasil, tratando desde a questão do microcrédito e também criando oportunidades, linhas de financiamento novas para outros setores. e temos muitas notícias positivas. Presidente, você sabe disso, é uma pessoa muito otimista, que tem muita confiança e acredita no Brasil. E, naturalmente, que todos nós, que fazemos parte da sua equipe, também comungamos dessa mesma visão, dessa mesma disposição de trabalho. Ó, a gente vai aos poucos, então, traduzir um pouquinho para vocês do que está acontecendo, tá? É importante, claro, a fala de um ministro, mas a gente vai contando para vocês o contexto disso tudo. Paulo Pimenta acabou de ressaltar ali o lançamento desse programa de ontem e ele está intitulando como o mais importante programa de crédito já anunciado na história do Brasil. O governo federal tem feito um trabalho forte nos últimos dias, estava falando agora há pouco e reitero para vocês. Quando a popularidade está baixa, né, gente, você tem que fazer as boas notícias rodarem, tá entendendo? Você ter contato com a imprensa, replicar manchetes positivas, então o governo está num movimento bastante importante relacionado a isso. Então a gente vê o ministro, responsável pelas comunicações, digo, essas comunicações institucionais, né, da porta para fora do governo, reiterando para a imprensa, ó, lançamos ontem o programa Acredita, um programa de crédito que tem quatro frentes diferentes, né, que visa trazer uma parcela da população para ter acesso ao crédito, desenrolar seus assuntos ligados a dinheiro e tudo mais. E ele reitera que isso ocorreu ontem para gerar esse aumento de boas expectativas. E até a Juliana Lopes acrescenta que a ideia é maravilhosa, a Juliana Lopes está comigo, o Theo Cury também, que a popularidade do Lula nos últimos tempos, ela vem se mostrando baixa, mas não exatamente baixa. Não, Juliana, vem cá comigo, maravilhosa, porque aí você já explica para a gente esse contexto que é tão importante. E a Basília Rodrigues está ali, tá, do ladinho do ministro. E está dizendo, ó, o Pimenta está minimizando o puxão de orelha do Lula. Dizendo que foi um recurso retórico, aquele lance de, ai, leiam menos e batam mais, gastei mais sola de sapato, né, ela está dizendo, ó, na verdade, está tentando minimizar, não tentando minimizar, mas dizendo, ó, foi só um recurso retórico dele e não foi exatamente um puxão de orelha para os ministros. E diz muito sobre aquilo que a gente comentava, né, no início do programa, que é, Lula já tinha feito essa cobrança ali internamente e agora colocou de maneira pública esse puxão de orelha, né, mas pedindo ali que os articuladores, eles atuassem, né, confirmando que há sim uma pulverização, ou seja, essa função da articulação não vai ficar só na mão e não estava já na mão de Alexandre Padilha, mas os outros ministros também vão atuar e tem essa responsabilidade de conversar ali com os parlamentares para destravar algumas pautas do governo. Ponto também importante, o governo sofre aí uma redução da popularidade, ainda está ali uma popularidade na média, mas os números vão diminuindo aos poucos e também há ali toda uma estruturação do governo, uma estratégia para tentar recuperar esses pontos. Ah, então a gente já tem uma diminuição dessa piora, é isso, Juliana? Os números mostrando ali que o governo volta a respirar um pouquinho melhor? É, na verdade a gente está acompanhando, quando a gente fala da redução da popularidade que preocupa, a gente ainda tem uma popularidade bem avaliada, assim, está ali na média, né, mas houve uma redução, pelo menos é o que estão mostrando as pesquisas ao longo dos últimos meses. A ideia do governo não era que essa redução fosse registrada nesse momento, na verdade a meta de Lula era, inclusive, trabalhar para que esse aumento acontecesse nos primeiros anos. Opa! Tem que agora falar. Esticou as pernas, levantou, é o momento de sabermos, hein, o que o presidente pretende falar agora ao vivo. Vamos ouvir. O senhor, queria contar um pequeno caso para vocês. Há muito tempo atrás, eu andava muito incomodado com as manchetes de jornais, normalmente criticando o PT. Eu lembro que nós fizemos uma reunião no Instituto Cidadania, na época, e convidamos os principais jornalistas dos principais órgãos de jornais, do Jornal do Brasil, na época, da Folha de São Paulo, do Estadão, do Jornal do Globo. E foram lá aqueles jornalistas mais importantes. Eu só lembro da Folha, que foi o Clóvis Rossi, e foi uma coisa organizada pelo Ricardo Cote, que a gente queria saber por que tanta manchete negativa contra o PT. E a lição que nós aprendemos é que se a gente não quiser a manchete negativa, a gente não tem que dar pretexto para que as pessoas façam as manchetes. Então, é preciso que a gente pense o que vai falar, porque tudo que você falar pode virar uma manchete. E eu sei que nem sempre, ou normalmente, não é o jornalista que faz a manchete. O jornalista faz o artigo. A manchete tem um cara que faz o que o Pimenta faz para o governo, tenta vender da melhor forma possível o seu jornal. E a manchete é um atrativo. E eu disse para o Pimenta que ontem nós anunciamos, sem dúvida nenhuma, o mais importante programa de crédito e microcrédito que já foi lançado nesse país em 500 anos de história. é a primeira oportunidade em que a gente está tornando real aquele famoso discurso que eu faço sempre. Muito dinheiro na mão de poucos é concentração de riqueza. E pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza. O que nós fizemos foi uma quantidade de crédito, de proposta de crédito que vai começar a funcionar a partir de agora. Muitos vão entrar em vigor a partir de julho, a partir de agosto, mas, porque os bancos têm que se preparar, mas é a tese do governo de que ou o dinheiro circula ou a economia não cresce. É preciso fazer com que o dinheiro circule na mão de muita gente para que um pequeno empreendedor vire um pequeno empregador, para que esse empregado que foi contratado vire um consumidor. Esse consumidor, se ele consumir, ele vai gerar mais a possibilidade de mais um emprego, seja na indústria, seja no comércio, seja na agricultura. E o que nós fizemos ontem foi fazer com que a roda gigante possa funcionar envolvendo a grande maioria do povo brasileiro. É, sem dúvida nenhuma, com o desenrola que a gente já tinha lançado no começo do ano, os mais importantes programas de fazer com que o crédito chegue na mão das pessoas. Porque o desenrola é uma coisa que vai abater dívida de pessoas em até 90%. Não sei se vocês precisaram do desenrola, mas, se precisar, vocês podem ir ao banco e vocês vão perceber que vocês podem negociar a dívida de vocês para pagar 10%, 5% da dívida, que é um programa que nós assumimos durante a campanha, dizendo que 72% da população brasileira estava endividada, que era preciso zerar essa dívida para que as pessoas voltassem a ser consumidores outra vez, porque senão a economia não crescia. E ontem, com o anúncio que nós fizemos, foi, na final, possivelmente a última proposta que a gente anunciou, porque agora todo mundo aqui que plantou vai ter que colher. Agora a nossa tarefa é esperar para saber o tamanho da safra que nós vamos colher. Nós não temos uma Conab política para fazer uma avaliação da produção até o final do ano. Mas eu estou altamente convencido de que nós vamos colher um sucesso extraordinário no Brasil. Ontem eu contei também uma história que, em maio de 2004, eu fui para São Bernardo fazer um ato na Ford e, no ato da Ford, eu tinha dito que as pessoas iam começar a assistir o espetáculo do crescimento. Vocês se lembram, algum de vocês estava na imprensa naquele tempo, e se lembra quanto a crítica que eu recebi pelo meu excesso de otimismo. O dado concreto é que, naquele ano, a economia cresceu 5,8%. E ninguém que me indicou sequer pediu desculpa pelas críticas que tinham feito. Eu vou dizer para vocês que, em janeiro, eu me encontrei com a presidenta do FMI, a diretora-geral, em Hiroshima. E ela, muito simpática, me procurou para dizer, presidente, eu estou torcendo pelo senhor, mas eu queria dizer que a economia do Brasil está muito fraca. O Brasil vai crescer, possivelmente, no máximo, até 0,8% ou um pouco menos. E eu falei para ela com muita gentileza, olha, eu acho que a senhora não conhece o Brasil, a senhora não conhece o povo brasileiro, a senhora não conhece o jeito que a gente faz política. Portanto, eu quero lhe dizer que a senhora está cometendo um erro, eu vou lhe provar no final do ano. Quando foi no final do ano, ela veio aqui, muito simpática, ela está precisando de ser reconduzida ao cargo, o Brasil tem voto. Ela veio aqui, conversei bastante com ela e ela fez outra avaliação negativa para 2024. Eu falei, outra vez, você vai errar, porque a economia brasileira vai crescer mais do que todos os chamados especialistas falaram até agora. Eu estou dizendo isso no dia 23 de abril, dia de São Jorge, por dia do Santo Padroeiro do meu Corinthians, e vocês guardem que eu falei isso. A economia em 2024 vai crescer mais do que todos os... Nós seguiremos aqui acompanhando a imagem do presidente da República, mas vamos aqui trazer alguns contextos, porque a nossa missão é sempre essa, te informar, mas ao mesmo tempo não ser palanque para exatamente todas as falas de um governo. Lula tem reiterado aquilo que a gente até já transmitiu bastante ontem, que é o anúncio do programa Acredita, trouxe ali mais ênfase também, né? Theo e Juliana, ao desenrola, dizendo que milhões de pessoas puderam fazer uso do programa, que foi um... enfim, fez todos os elogios possíveis e, de fato, a gente está falando de um programa que foi capaz de trazer uma galera ali tirada do cenário negativo. Mas eu quero ouvir vocês, por favor. Theo Cury, você disse que até tinha uma curiosidade sobre essa reunião ou sobre esse encontro. Tu não digas uma coisa dessas para a gente no WhatsApp, que é que é TV Fama, hein? A gente quer saber. Não, eu achei curioso... Bom dia para a Ju e para quem acompanha a gente. Achei curioso o jeito que o ministro Paulo Pimenta abriu essa conversa do presidente Lula com os jornalistas que cobrem diariamente o Palácio do Planalto. Porque ele abriu fazendo uma defesa do presidente que estava ali do lado e que falaria por ali. Então, o que aconteceu foi o ministro defendendo o presidente antes mesmo que o presidente pudesse falar. Achei curioso isso, tendo em vista o que aconteceu. E o presidente, até minimizando um pouco todo o rebuliço que teve com relação à fala de ontem. Mas, dito isso, acho que esse comecinho e bem comecinho mesmo desse discurso do presidente nesse encontro, nesse café da manhã com os jornalistas, vem na mesma linha do que ele vem dizendo ao longo do último ano. O presidente reclama da forma com a qual a imprensa trata as notícias e as informações decorrentes de medidas adotadas pelo governo. Ele já começou dizendo que ficava incomodado com as manchetes, criticando principalmente o Partido dos Trabalhadores. E aí, como resposta, ele vem elencando as principais medidas e decisões tomadas pelo governo para tentar lançar programas e tomar iniciativas, adotar iniciativas que cheguem diretamente e que afetem a vida das pessoas. Citou, por exemplo, o anúncio de ontem, disse que é o mais importante programa de crédito que já foi lançado na história do país. Então, e vem, ele sempre traz à tona essa conversa que ele teve com a diretora-geral do FMI, mostrando que o Brasil iria crescer mais do que era previsto pela entidade, pela instituição. Então, vem tentando trazer as boas notícias, trazendo uma perspectiva mais otimista e provavelmente vai na mesma linha do que ele vem dizendo, e a Juliana pode dizer até melhor do que eu, nos últimos tempos, de, olha, o primeiro ano foi um ano de consertar os erros das gestões passadas e a partir de 2024 o governo deve começar a colher os frutos da reorganização da casa. O presidente Lula segue falando, a nossa equipe está aqui ligada no que ele está dizendo, tá? Assim que vier alguma novidade, alguma coisa, porque aqui a gente está no ar, a gente quer contar muitas notícias para vocês, né? Se não, se depender do tempo que os presidentes falam, minha gente, três da tarde a gente vai estar aqui ainda com ele. Juliana, você falou também aqui para a gente sobre o incômodo de Lula com a projeção da nossa economia aí para os próximos meses. O que você está sabendo, hein? Como é que isso bateu ali dentro? É, tem ali um incômodo do presidente da República e da equipe mesmo, ministerial, sobre como é que isso está sendo colocado, né? E isso não é uma projeção que os jornalistas estão fazendo de qualquer forma, tem aí estudos de economistas renomados sobre isso. E tem também uma intenção ali do governo e uma meta do governo de tentar modificar essa comunicação. Então, essa primeira fala do presidente, geralmente ele faz o café assim, né? Faz ali uma primeira exposição, depois vai ouvindo as perguntas dos jornalistas, tem a ver com isso, tem a ver com a ideia de trazer para a população medidas principalmente que batem ali diretamente no bolso dos mais pobres, medidas positivas que o governo está achando que não está colocando de forma clara, por isso as pessoas estão avaliando mal o governo, ou pelo menos a popularidade foi reduzida. E há também essa intenção de conseguir manchetar uma projeção mais otimista, apesar dos números que a gente pode acompanhar a partir dos próximos meses. Então, faz parte de uma mudança na estratégia de comunicação, que é uma preocupação agora do presidente da República, que ele está colocando para os seus ministros e que é uma meta para os próximos meses. Então, o que a gente vai ver é o presidente Lula nessas falas públicas, deixando bem claro programas sociais, programas que mexem ali na parte da economia, oferta de crédito e principalmente metas que já foram atingidas pelo governo. E essa ideia de enaltecer alguns programas para ver se isso reverte nessa popularidade. Bom, seguinte, estamos acompanhando o presidente Lula que fala agora com a imprensa, também estamos aqui atentos aos demais assuntos do live.